Olá galera, beleza? Manos, eu espero que vocês vejam isso, vamos para o React assistindo a braba das brabas A Onyx Esports, Indonésia, contra a Todak, que passou o caminhão do perufe E tá aí no canal, playlist de React, tá bom? Os principais games vão tudo pra lá Então rapaziada, quando você vai deixar aquela compartilhada, ajudar nas estadísticas aí, porque aí é complicado, cara Ajuda aí, links na descrição aí para demais coisas, caso querem entrar em grupos, coisas do tipo, tá bom? E é o seguinte rapaziada, Banz, Wanwan, Kaja, Lilia, Alonitinho, o Show, o Akai, o Haya, Valentina, Gloo e também a Joy, firmezinha A Onyx terminou ali a composição dela, então simbora para a gameplay Bora lá, bora lá, bora lá, belezinha, começou a play e já finalizaram a Fanny, rapaziada E o Dão e Masha Já meteram pressão Já meteram pressão ali para cima da Fanny e conseguiu finalizar, hein? A Machinha optou Por perder ali a sua primeira wave de minions para meter pressão na Fanny, beleza? A Yoda ainda está campada por ali no blue da Fanny A Fanny está lá pelo seu head Lá vem a Fanny agora, está no level 2, ela dá uma rodopiadinha, agora ela puxa o blue dela, lá vai a Fanny A Fanny, o Yodão foi para cima da Fanny e causou bastante dano, apanhou o horror e está para ser finalizada E vapo, mano O Lingueta vem e vai roubar, vai roubar, vai roubar, roubou O Lingueta rouba o blue da Fanny E o time da Todak, que é um time ligeiro, fico, começou com tudo, hein, rapaziada Meteu o Yodão na rotação ali Tem a Eve, Nomed Lane, lá em cima temos o Fredrin contra a Masha, aqui embaixo o Carrie contra a Bé, belezinha? O Lingueta está de emblema Jungle e a Fanny de Assassin Ó, está dando aquela travadinha de cria, você está ligado que é da Transmission E o time da Todak já fez a Tartaruga Não tinha ninguém para contestar, a Fanny optou por ir lá para baixo Olha, a Kadita meteu a play, focaram o Yodão Todo mundo, cacheta, a Yodá A Yodá vai embora, rapaz, que é isso? A Yodá apanhou mais do que um certo alguém Antigo da comunidade Para quem entende a piada Depois E a Yodá foi de base, enfim A Kadita está fazendo aquela funçãozinha de rotação, se não me engano O Faramão fazendo o papel do Midlane Olha a Amaxinha invadindo ali a Fannyzinha Botou a bichinha de base de novo O time da Todak já dá aquela campada do Blue da Fanny A Fanny foi base, mas ela está voltando, agora vai ter contestação Olha lá, meteu o combo time da Ony Conseguiu finalizar ali a Carrie Olha a Ivyzinha meteu um slow Mas assim mesmo, o Fredrin conseguiu dar controle no Yodão Quase também pegaram a Ivy, hein? É, rapaziada, o time da Ony que está viva na partida Descontou em kills agora Mas, novamente, a Fanny não conseguiu pegar o Blue dela Se eu não me engano, olha lá Ela permanece sem Blue Porém, nessa brincadeira, ela pegou dois kills Mas a questão de level, rapaziada Ling, level 7 contra level 5 da Fanny Quanto mais level, mais atributos Olha o Lingueta para cima do Faramão Meteu a play ali, beleza O Fanny vai de base Fanny vai de base Ling, talvez é de base também Olha o Yodão, meteu a play A Kadita também, meteu a play Mas não deu em nada Olha a Yodão pressionando o mapa novamente Com certeza, Yodão, o destaque desse início de partida Cabuloso Machinha deixou a catapa para lá Perdeu a catapa ali de bobeira Queria saber, será que ela está de bola de rotação, coisa do tipo? Não sei Acho que não, né? O Lingueta garante mais uma tartaruga, hein? A Machinha desceu para dar aquela acompanhada O Yodão está bem campado na Kaditinha Olha a Ivy, dá aquele controle gostoso ali para cima da Bea Para cima da Kadita Kadita dá aquele combo ali para cima do Yodão Olha o Lingueta entrando na back Rapaz, Faramão, ativou aquela ult de qualidade no momento certo Salvou a Bea Mas o Faramis não consegue se salvar E ele vai de base Aquela travadinha de cria O Freden dá uma pressãozinha ali no midlane Ele tem um level considerável aí acima da Macha A Macha segura o midlane ali Aí vizinha dá tempo de subir Limpa Danadinhos Olha a Bea na bombadinha Vapo As bombas da Bea que estão na velocidade Nossa, olha o Yodão como judia da Bea E quase finaliza, hein? Rapaz, o Yodão gastou o avançar dela, hein? Olha a fone no midlane Foi para lá, foi para cá, foi para lá, foi para cá Deu um bom dano na Ivy Não o suficiente para finalizar O Lingueta errou ali as mechanics E ambos acabam recuando Tá tranquilo A ONI, rapaziada, que é o time que eu supostamente estou torcendo Assim, é o time que eu acho que vai ganhar Pá, né? Apesar da Blacklist ser a grande favorita Eu ainda postei da ONI Tô de aí Eu acredito Essa partida aqui bem equilibrada A Todak é ligeirinha Inclusive tá com mais farm, né? O time da Todak Dando aquela campada no blow da Fanny A Fanny tá por ali, ó Viu? Eles passam lá, vai a fone Deu uma rodopiada A Bea terminou lá no desespero Todo mundo bate, bate horrores Na fonezinha E ela vai de base O Faramis deu aquela ultimate ali De qualidade E conseguiu finalizar a marcha, hein? Olha, a Fanny, ela foi base Ela mete um combas ali Pra cima da Kadita E consegue a finalizar Mas enquanto a ONI Que pega a kill A Todak vai lá E pega a torre A primeira torre do game, hein, rapaziada Cabuloso, enfim O lingueta level 11, hein, rapaziada Rapaz, não é por nada não Mas essa Fanny vai base Ela tá indo de 30 a 30 segundos, hein? A vida da bichinha não tá fácil Ela vai base rápido, obviamente Mas assim mesmo Ela não tá um morango, não, né? Ela tá no visto ali Tá puxando o redzinho dela Olha, a Fanny Ela tem 3.900 de farm E o Ling tem 4.900 Que não é uma diferença Tão grande assim, né? A diferença fica mais Por conta do level mesmo, né? Mas, cara, na minha opinião Destaque da partida E o down, hein, rapaziada? O que a Yuda Tá fazendo no mapa Não é brincadeira, não? A Carrie tem 5.700 Contra 5.100 A diferente de farm Também não é tão grande A Ivy pro Faramis Também a diferença Não é tão grande Tá bem equilibradinho, rapaz Penso que não, mas tá Olha, a Masha Campou lindamente Pra cima da Bea Obrigou a Bea A queimar seu flash Olha a Carriezinha Como pulverizou o Fredrin A Carriezinha vai Bagaçando da torre Agora ela foi Pra cima do Faramis Rapaz, a Fanny Ainda deu um vapo Gostoso ali Pegou um double kill Deu um rasante fatal E o down Ia pra cima da Bea Acabou desistindo Olha o Faramis Ia tentar a play Pra cima Da Yuda Mas não deu certo não A Yuda vai pra lá A Yuda vai pra cá Ela gastou o avançar dela, hein Caso vocês não tenham assistido As outras partidas Você aí pequeno Quando trava desse jeito É da transmissão mesmo Tá bom Eu já certifiquei Já isso e aquilo E tal O time da Todak Puxa o Lord A Yve Dá aquela habilidade Para distanciar O time da Onyx Enquanto a machinha Estava acampada No bluzinho da Fanny Lord Tranquilasso Na moda Todak 3 e 500 A diferença de farm E aumentando, hein Rapaz, fala Patuba O que essa Fanny Voou de ré Não está escrito, hein Cara, e a Todak Começando tudo Esse mundial, hein Rapaziada Começou cabuloso Ali Para cima do Do Peru Eu olhei assim E falei Coitado do Peru, rapaz Mas agora Olhando o que eles Estão fazendo Com a Onyx Também, rapaz A Todak Ela tem umas inovações Boas Sempre teve A Yuda apanhou Horrores O Lord Também apanhou Horrores A Carriezinha Ativou o imune dela Conseguiu escapar Da Fannyzinha Vai tentando Debrar ali Oh, 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 oh O Fredrin Não consegue Galera é finalizada Restam dois de pé Do time da Onyx Quatro de pé Do time da Todak A Bea dá aquela Limpada no big lane Mas perdem o bot lane Que no caso É o top lane da Onyx Mas é o bot da Todak E a Todak Agora Desgarrilhou A diferença de farm Foi para 6k Mas será que Essa fanny Não pegou nenhum blue Né, rapaziada Lá vai a fanny Meteu a play E pegou o blue Agora Fala da fanny Agora Oh, mas sem cá Mesmo assim Os caras invadindo Metendo a pressão Cabulosa O cara ainda Está com o frag positivo O cara Foi base Milhares de vezes Foi Veio voando Limpou a lente Pegou uns killzinhos Mal bicho Tem a Fanny quente Né, velho Se olhar Para uma perspectiva Mais positiva Mais positiva Se olhar Para um ângulo Assim buscando O lado bom Da vida A fanny A fanny Mandou bem Olha lá A Kadita Conseguiu focar A carry Ela deu um Para cima A carry Petrificou Ela Cachetou Ela Mas a fanny A fanny Não A carry Bateu Muito bem Antes de ser Finalizada Lingueta Level 15 A fanny 13 Carry 14 A bear 13 Mas a fanny Mas a fanny Aprontou Alguma coisa Ali Não sei Se ela Roubou O blue Do link Não deu Para ver Direito Player gold O lingueta É o player Gold Da partida Como a perspectiva É tipo O link O link Fez bastante A jung Os objetivos Mas mesmo Extremamente Sob pressão A gameplay Da fanny A gente Pode dizer Que Com toda A diversidade Foi mais Bonita O lingueta Sem visão Sem grandes Destaques Ali Nos kills Curioso Porque A gente Olhando Os kills A gente Vê Que está 8x6 Para a Onik Só que A Todak Tem muito Mais farm Dominância De mapa Como é Curioso Olha a Kadita Caraca Ele é Meu parceiro Fala Do link Agora A Kadita Meteu Um secreto Para cima Do link Pegou Ele Desprevenido Pegou Ele Gostoso Mas Não o suficiente Porque Aí o lingueta Falou Ah é Foi lá E aprontou Para cima Da Kadita Galera Isso dá Influência Do level 15 Para o level 11 Um belo bait Da Kadita Mas essa Discrepância De level Faz a total Diferença Não sendo suficiente A Kadita Não conseguiu Finalizar O lingueta E aí o lingueta Foi lá E finalizou Ela Mais um Lorde Na mão Da Todak Velho O time Da Onik Todo Na partida Aí Sempre atrás Engolida Uma dominância De mapa Linda Todak O Will O Yodão Vai apanhando Vai apanhando Apanha O Rouros Vai conseguindo Sair Está sem avançar No momento No midlane A Todak Leva a torre Ali Cabulosa Olha a Fanny Para cima Da Karzinha Casinha Ativou imune A Fanny Foi para lá A Fanny Foi para cá A Fanny Foi para lá A Fanny Foi para cá É o peão Banquinho Olha lá A Fanny Vai para cima Da Karzinha De novo A Karzinha Está esperta Fez Só na capoeira Mágica Olha a Fanny Meteu A play Tacou para o alto E vá Vai sobrevivendo O time da Onik Mas olha o lingueta Meteu a ultimate Conseguiu recuar A Béa Fez ali Um guardeás Vai segurando A Fanny Vai para lá A Fanny Vai para cá A Fanny Joga demais O cara É quente Meu parceiro Brabo Rapaz E o time Da Onik Mostra Porque é braba Segura Ainda a base Nos trancos E barrancos Rapaz Mas como a Béa Está batendo rápido Com a bombinha Pensar que antigamente Era uma lerdeza Rapaz Só ali A gente vê Quantas vezes A Fanny Foi base Voltou Foi base Voltou Mesmo Nas dificuldades Da vida A Fanny Campando Muito bem Para cima Da Kerry Mas olha lá O Yodon Tentou meter A play Não conseguiu Não Em vantagem Para a Ilda Para cima Da Béa O lingueta Está na caça Do Faramis Ali Vai conseguindo Finalizar Meteu aquela ultimate De qualidade Uma faquinha Duas faquinhas Vapo Olha o Yodon Como está A Kerry Dá aquele flash Para frente Garante Double kill É rapaziada Parece que moeou Rapaz Vixe Cara Fala Pato Por essa Eu não esperava Não O Yodon Caceta O Nexo Quer nem saber A Ilda Perdeu Uma boa Quantidade De HP O Faramis Está tentando Segurar Não vai conseguir Provavelmente A Ilda Ainda tem Mortal Lá vai O Faramis Tenta meter A play Tenta tirar Os caras Do Nexo Não consegue GG Easy GG Easy GG Easy Da Todak Beleza Bom Ficando por aqui Galera Colabora aí Com o React É nóis Falou E até a próxima Falou Onig But don't worry Nobody's E até a próxima